E aí o mascote marombinho aqui, menino. Cuide na vida que é maromba, porque tia. 8 horas e 35 minutos. 8 horas e 35 minutos. Toma por aqui ainda. Toma por aqui, meu filho, dando tom aí. É, pai. Enche o peito e bate aí. Cuida de tia. Cadê a campanha, hein? Que não solta, hein? Que varei. Oxa. Solta a campanha, solta. Tá com raiva do bineno, do que soltou. Cuida na vida, menino. Cuida na vida. Que é o maromba aqui. Vamos representando. Vai na paz, meu irmão. Valeu, menino. Cuida na vida, menino. Que é o maromba pegar daqui, vô. Ei, mar...